Música Me topou E então olhando Dentro dos meus olhos Enxergou O que eu nunca vi não E com amor me disse Que se tudo acabasse Estaria aqui Estaria aqui Estaria aqui Onde Música 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 Se aproximou Com tua mão Me tocou Então olhando Dentro dos meus olhos Enxergou O que eu nunca vi E com amor me disse Se tudo acabasse Se tudo acabasse Estaria aqui Estaria aqui Estaria aqui Estaria aqui Estar ou mais você Continua Estaria 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 Desde sempre Desde sempre Estaria 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 Tudo novo se fez Desde que você chegou Tudo Desde que você chegou Tudo novo se fez Desde que você chegou Tudo novo se fez Desde que você chegou Tudo novo se fez Jesus As estações mudaram Mas você Continua surpreendendo Sendo o mesmo Desde sempre O meu amor O meu amor Só pra ti Pois é o melhor Que eu posso te dar Meu coração É só Teu Que eu posso te dar 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 Obrigado.